Bem, mais uma vez eu estou aqui no Parque das Pirâmides, ali está a pirâmide de Kefren, aqui atrás, olha lá, que dá a impressão que ela é mais alta do que a Keops, na realidade ela é mais baixa, a Keops tem 137 metros de altura, mas acontece que a de Kefren, ela está num patamar mais alto da impressão que ela então era mais alta do que a Keops, mas a mais alta é a Keops. O interessante é que na base da pirâmide de Keops, eu virei a câmera agora para você ver, olha a altura dela, e aqui na base dela é possível ver ainda parte do reboque, do revestimento dela, então se você quer a base, vou pegar de perfil que é possível ver melhor. Olha, isso aqui que nós estamos vendo, é reboque original. dela, olha aqui, parte ainda daquele reboco original, isso aqui quebra fácil. Então era assim, aqui essa parte ainda está boa ainda, olha só, e em cima disso tinha um revestimento, e ao longo dos séculos acabou. Mas ela era inteirinha com esse chanfrado aqui, e ia com mais pedras e mais revestimento. Olha o que sobrou só, ao longo de dois mil e seiscentos, setecentos anos antes de Cristo. Impressionante. Bom dia, e aí? Bom dia. Bom dia. Obrigado.